É o DJ Guizete, carai, putaria Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete DJ Guizete, o mais rápido da zona hoje É o casal, vai sentar, vai sentar, vai sentar na onda Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete Elas adoram pagar um boquete, por DJ Guizete Porque as droga é ele que fortalece 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 Elas adoram pagar um boquete, por DJ Guizete Porque as droga é ele que fortalece 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 Elas adoram pagar um boquete, por DJ Guizete É o DJ Guizete, carai, putaria Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete DJ Guizete, o mais rápido da zona hoje Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar na onda Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete Ela vai sentar na onda, ao som do DJ Guizete Elas adoram pagar um boquete, por DJ Guizete Porque as droga é ele que fortalece Porque as droga é ele que fortalece Elas adoram pagar um boquete, por DJ Guizete Porque as droga é ele que fortalece 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 Ele que fortalece